Olá, pessoal! O conteúdo da aula 3 consiste na apresentação das normas de lombada, numeração progressiva e sumário. Essas normas poderão ser adotadas na maioria dos tipos de documentos científicos. As videoaulas serão gravadas separadamente com a intenção de facilitar o estudo de vocês. Esta parte refere-se à NBR 12.225, que teve sua última atualização em 2004. Esta norma tem o propósito de oferecer regras para apresentação de lombadas para editores, encadernadores, livreiros, bibliotecas e seus clientes. Então, os documentos que são impressos recebem uma lombada, somente documentos impressos. E quem useia normalmente esta norma são, de fato, os encadernadores e os editores. Por exemplo, quando você manda fazer a encadernação de um trabalho de conclusão de curso, tese, dissertações, os encadernadores, já tem o domínio das informações que são dispostas na lombada. Da mesma forma, no caso de um livro, que os editores têm condições de elaborar essa lombada. E o que são lombadas? Uma lombada é a parte da capa que reúne as margens internas ou dobras das folhas, sejam elas cofradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas, de outra maneira, também chamada de dorso. Eu trouxe um modelo, alguns modelos aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um folheto. É um folheto porque ele tem 48 páginas. Se fosse a partir de 50, 49 páginas, eu seria considerado um livro. Observa que ela é grampeada e não tem informações de lombada, justamente pela dimensão. Agora, eu pego uma dissertação aqui de mestrado, com aproximadamente 300 páginas, 300 páginas e todas. Observe aqui, já temos condições de elaborar a lombada com todas as informações necessárias. observando que essas informações têm, primeiramente, o nome do autor impresso do alto para baixo, do alto para baixo, o título no mesmo ritmo, no mesmo sentido aqui, e no final aqui, o ano de depósito, no caso de um livro, o ano de publicação. Outra informação interessante dessa lombada é que cada instituição pode determinar suas regras, no sentido do número de autores que podem ser inseridos. Por quê? A regra diz que você pode inserir quantos autores forem necessários, desde que um venha debaixo do outro. Mas, se tratando, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, teses, dissertações, normalmente é elaborado por um único autor. Então, facilita a descrição das informações. No caso de muitos nomes, você pode abreviar ou omitir o prenome do autor. Na sequência aqui, nós temos, então, o título. E observa que o autor tem um destaque menor e um título maior, para facilitar a visualização. Então, aqui nós temos o nome do autor na fonte 2, o título na fonte 14, e o ano de depósito no tamanho 12. Pessoal, essa estrutura, ela deve permitir a leitura das informações quando um trabalho é disposto à mesa. Quando ela está na mesa, você tem que ter condições de ler quem é o autor e o título, sem ter que virar a cabeça ou pegar o documento. Da mesma forma, quando ele está no acervo de uma biblioteca, nas estantes. O usuário passa o olho e já consegue ler, sem ter que pegar o documento. Muita atenção quanto a isso, porque acontece de ocorrer erros, e aí a informação fica de cabeça para baixo. Infelizmente, a gente não consegue ler quando essa informação vem de forma errada. Aqui é o modelo de um livro, com a mesma orientação, e a logomarca da editora. Essa é outra informação importante, que a editora, apesar de estar dizendo que vem no mesmo sentido, observa que todas elas, ela vem virada, vem no sentido assim, bem pequenininho. Da mesma forma, eu tenho aqui um outro documento, que tem aqui em cima a logomarca da instituição. A regra diz que a logomarca vem embaixo, mas isso também vai depender da instituição. Essa é a norma, a referência da norma, a BNT NBR 2225. É isso, muito obrigada.